Na antiga Grécia, os mitos davam sentido a um mundo confuso. Eram relatos que registravam feitos históricos, explicavam a natureza, o comportamento humano e procuravam determinar como as pessoas deveriam viver. E o que você vai ver hoje no canal, a história de Medusa não é uma exceção. Ela era um ser terrível que podia acabar com um homem com um único olhar penetrante, um poder que a tornava quase invencível. E se você gosta de histórias de antigos personagens da história, por favor segue o meu canal e dê um like a esse vídeo se você gostar. Se deseja colaborar com o canal e seu mecenas, seja membro. E segue-nos nas nossas redes sociais. Para contar com mais detalhes a história de Medusa, vamos voltar atrás, bem lá nos primórdios dos mitos gregos. A Górgona era um monstro feminino tão terrível e poderoso que qualquer um que ousasse olhar diretamente para ela era imediatamente petrificado. Suas descrições variam, mas era comum mencionar em seus dentes e peles de serpente, presas de javali ou garras de bronze, inclusive asas, embora esses detalhes variassem. As primeiras menções às górgonas na literatura estão na Ilíada e na Odisseia de Homero do século 8 antes de Cristo, mas acredita-se que o mito seja muito mais antigo. Esse rosto, encarando diretamente o seu observador, não era apenas para afastar o mau olhado e espíritos malignos, mas também as pessoas. Por exemplo, era usada no topo das portas dos antigos fornos na região da Ática, no sul da Grécia, para que qualquer um, incluindo as crianças curiosas, não ousasse abrir o forno, evitando assim o perigo de queimaduras acidentais e a entrada de ar frio, prejudicando o cozimento. Hoje em dia, os historiadores concordam que esse antigo amuleto, o Gorgonel, representava a encarnação física da morte. Pois, após a morte, a pele começa a encolher em várias partes do corpo, o rosto incha grotescamente, os olhos saltam das órbitas e a língua se expande até sair da boca. Hoje em dia, não estamos mais familiarizados com essas visões, pois fomos afastados da morte há muito tempo. Existem pessoas especializadas em lidar com cadáveres, mas na antiguidade, ver cadáveres aqui e ali era muito comum. No mundo dos antigos, a morte estava por todas partes, e não por isso dava menos medo. O Gorgonel aparecia em todo tipo de artefatos, moedas, escudos, vasos de cerâmicas, pratos, mosaicos, em templos e palácios, geralmente perto das entradas, para proteger contra visitas indesejadas. Eles também adornavam e protegiam oráculos com frequência. Acredita-se que a representação da Gorgona teria sido inspirada por esses amuletos já existentes. Lá por volta de 700 a.C., o poeta grego Isíodo escreveu, em sua Teogonia, que havia três Gorgonas, filhas das divindades marinhas, seto e forces. As irmãs se chamavam Esteno, Euríale e Medusa. Medusa tinha uma maldição. Ao contrário de suas irmãs, ela era mortal. Com o tempo, a figura das Gorgonas evoluiu, de um rosto monstruoso para uma aparência mais humana e menos aterrorizante. Ao longo dos séculos, versões gregas e romanas da Medusa começaram a retratá-la como cada vez mais atraente. O poeta romano Ovidio conta em suas antigas obras literárias As Metamorfoses que Medusa era uma belíssima mulher. Em um desses muitos relatos, vamos contar a história de uma Medusa que era tão bela que nenhum homem resistia a sua beleza e encanto. Era admirada por todos eles e que todos desejavam ser seu pretendente. Mas ela tinha o sonho de se tornar uma sacerdotisa de Atena e, portanto, não podia ceder às tentações do amor. A pureza absoluta era um dos principais requisitos para se tornar sacerdotisa da deusa Atena. A deusa Atena era a protetora da grandiosa cidade de Atenas e também uma deusa virgem. O ato carnal não fazia parte do seu mundo. Estava fora do alcance de qualquer desejo masculino. Esperava-se que as servas do seu templo fossem virgens para que pudessem dedicar suas energias a servir à deusa e não em assuntos domésticos ou a criação de filhos. E se toda essa história que estou contando é um mito, o templo de Atena não é. Ele ainda permanece serguido sobre a Acrópole em Atenas. O paternon, que em grego significa casa da virgem, foi concluído em 430 a.C. Atenas, sendo a cidade mais proeminente da Grécia, desejava ter um templo à altura de sua magnificência. Assim, construíram o paternon. No centro do templo havia uma colossal estátua de Atena, com quase 12 metros de altura, feita de marfim e ouro. Era uma das visões mais espetaculares do mundo antigo. E aqui entramos numa história de rivalidade colossal entre Atena, filha de Zeus, o deus supremo da mitologia grega, e Poseidon, o irmão dele. Ambos, tio e sobrinha, discutiram porque queriam ser o patrono da cidade e estavam dispostos a lutar por isso, até que o deus supremo Zeus, teve que intervir e deixou que o povo votasse. Nesse momento, se pediu que Atena e Poseidon oferecessem algo à cidade. Ambos concordaram que cada um porém, Poseidon faria um presente aos Atenienses, e que estes escolheriam o presente que preferissem. Poseidon golpeou o chão com o seu tridente e fez brotar uma fonte, mas a sua água era salgada, e, portanto, os Atenienses consideraram pouco útil. Atena, por sua vez, ofereceu o primeiro olival. Então, os Atenienses escolheram a árvore, e com ela, Atena como patrona da cidade, pois a árvore fornecia madeira, azeite e alimento. Os deuses do Olimpo, então, decidiram atribuir a região a Atena, que deu o seu nome à cidade, Atenas. Mas Poseidon ficou furiosíssimo e inundou a região como represária, e tudo sobre aquela terra teria sido destruído se não fosse por Zeus, que ordenou ao seu irmão Poseidon que cessasse aquela inundação. Poseidon, cuja personalidade é marcada por uma intensidade avassaladora, é poderoso e tempestuoso, capaz de alternar entre uma calma serena e uma fura descontrolada em um instante. Ele jamais esqueceria aquela derrota, e estava esperando o momento para se vingar de sua sobrinha Atena. Enquanto isso, Medusa continua fiel à sua deusa como sacerdotisa, cuidando do templo e fazendo culto a ela, chegando a se destacar como a sacerdotisa perfeita. Os rituais conduzidos por Medusa atraíam cada vez mais e mais seguidores, encantados pela graça e maneira com que a jovem executava suas tarefas. O seu cabelo era uma maravilha que, com cada movimento, hipnotizava a todos que a contemplavam. Um homem, uma vez, de forma ousada e imprudente, chegou a declarar que Medusa e o seu cabelo rivalizavam em beleza com a própria deusa Atena. No topo do Monte Olimpo, a deusa Atena observava toda aquela comoção em seu templo, sentindo-se incomodada e ultrajada, percebendo que muitos dos presentes não estavam ali para glorificá-la, mas sim para admirar a encantadora sacerdotisa. Mas ela resistiu à tentação de punir aqueles que desviavam sua devoção para Medusa. Porém, chegou a ter ciúmes dela, considerando que ela era uma sacerdotisa muito vaidosa. Poseidon notou aquilo tudo e viu que sua sobrinha Atena observava e dedicava tempo à sua sacerdotisa mais bela. Então, ele decidiu que aquela linda jovem seria o seu instrumento de vingança. E em um acesso de luxúria, Poseidon surpreendeu a jovem, assediando-a. Ela correu para o templo em busca de proteção. Poseidon entra e violenta a sacerdotisa virgem ali mesmo, dentro do sagrado templo de Atena. Um ato sacrílego que lhe rouba sua virgindade. Um crime aos olhos dos deuses. Medusa fica arrasada, sua inocência é tirada e sua vida é mudada para sempre. Ela, sem mais opções, reza a deusa Atena, pedindo orientação, explicando tudo o que aconteceu. A deusa Atena fica furiosa ao ver que seu templo foi profanado daquela maneira e resolve descontar toda a sua raiva. Mas não em Poseidon, aquele deus tão poderoso, e sim em Medusa, que era a vítima de tudo. Mas aos olhos da deusa, ela sim que merecia um castigo. E que se não fosse pela sua vaidade e atitudes exuberantes, nada disso teria acontecido. E o castigo não poderia ser mais aterrorizante para Medusa, que era incrivelmente bela, admirada e gostava de estar entre as pessoas. Ela sofre uma transformação horrível. A sua pele se racha e se enruga. O seu longo e sedoso cabelo se transforma em um emaranhado de serpentes venenosas em movimento. E o mais aterrador e poderoso de sua maldição é que ela, a partir de agora, transformaria em pedra a todo aquele que se atrevesse a olhar nos olhos dela. O que a faz se isolar de toda a sociedade humana, jamais poderá interagir com ninguém. Foge desterrada para uma ilha remota e desolada pelo resto de seus dias. Em sua fuga, foi avistada por alguns moradores da cidade, que ao olharem em seus olhos foram petrificados. Os sobreviventes espalharam a notícia sobre aquela horrível criatura de cabelos de serpentes. A sua fama de monstro terrível se espalhou e imediatamente ela virou o objeto de desejo de muitos guerreiros, que procuravam matar aquele monstro em busca de glória. Mas nenhum deles retornou. Eles somente aumentavam a coleção de estátuas no jardim de pedra de medusa. E ela, totalmente isolada, foi só perdendo cada vez mais e mais de sua humanidade. E foi então que apareceu Perseu, o filho do deus Zeus e de uma mortal, Danai. Ele havia prometido ao rei Polidectis, da ilha de Cérifus, que lhe traria a cabeça da gorgona medusa. Como filho de Zeus, ele foi ajudado e partiu em busca de medusa com alguns objetos valiosos. Um elmo, que tornava invisível quem o usasse. Uma espécie de bolsa mágica capaz de conter sem perigo a cabeça de medusa e umas sandálias com asas. Também recebeu de, imaginem, a deusa Atena, um escudo de bronze tão brilhante que sua superfície era como um espelho, e de seu pai Zeus recebeu uma espada especial para decapitar o monstro. Com a ajuda das sandálias aladas, Perseu voou até os confins do mundo, e usando seu escudo como espelho para não olhar diretamente para medusa, conseguiu se aproximar dela e cortou a sua cabeça. Do pescoço decapitado surgiram os filhos de Poseidon que Medusa carregava no ventre, um guerreiro gigantesco chamado Crisaor, e um cavalo alado, o famoso Pegasus. Perseu volta à ilha de Cérifus para transformar em pedra o rei Polidectis e toda a sua corte. Também acabou com um monstro marinho que estava prestes a devorar a princesa Andrômeda, com a qual ele se casou. Depois, petrificou o tio dela e boa parte de sua família. Finalmente, depois que ele transformou todos os seus rivais em pedras, Perseu decidiu entregar a cabeça de Medusa à deusa Atena. Existem várias versões de por que Atena ajudou Perseu a matar Medusa. Uma delas é de que Atena estava preocupada com as mortes que Medusa causava. Outra é porque ela sabia que Medusa estava grávida e pensou que matando Medusa também mataria o filho dela com Poseidon. E uma outra mais amável é que Atena, arrependida de ter sido injusta com Medusa e ao não poder desfazer a maldição, pensou que só a morte podia libertá-la daquela horrível e vergonhosa existência. De qualquer forma, ao receber a cabeça de Medusa, que ela mesmo havia transformado em um monstro, decidiu dar-lhe um lugar de destaque, colocando-a em seu escudo ou égide, a sua armadura protetora. Assim, a cabeça de Medusa acabou se tornando em um símbolo de proteção dos deuses e também para muitos mortais. É comum ver na arte antiga guerreiros com o escudo com a cabeça de Medusa e no peito de alguns imperadores romanos, como Trajano. E também podemos vê-la oferecendo proteção àquele que é considerado o maior de todos os conquistadores gregos, Alexandre o Grande. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou. Se você é novo por aqui e gostou dessa história, por favor, inscreva-se ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Envio também um alô muito especial para vocês que são membros desse canal. E quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas, Lady Rosane Pellegrini, Lady Renata Ferrihan e Lady Isabela Rocha. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos. Pensou que só a morte podia libertá-la daquela horrível e vergonhosa existência.